A insistência do 3 Entre pensamentos, intensidades em percepção, resquícios de medo e também desejos, onde o tempo conta os segredos abruptos das pecas, onde o amor um jitocou, nossas frágeis relações, as bandeiras brancas levantadas inutilmente, as engrenagens desenhadas com a fita, os sincronismos que alegram e estressam o ser, paralelam a nossa frequência, desmissam. Quando o futuro brinda o presente, com dados demais, vívida a fuga em radar altamente sensível, sem esperanças nas ondas magnéticas de vozes mais, um ser tão flexível que deixa as características quase enferrujadas, como espanto e expansão, a singularidade renovada, ambientes predatórios, meu lugar, seu lugar, a velha ancestralidade, A chuva, o frio, nas necessidades mais básicas, a saudade do sabor uma vez sentido, recarregando valor em polaridades, outras mutadas expectativas atrofiadas, estações que não respeitam previsões, as que tomam, além da dormentilmente acertiva, as cores como somos, qualquer parte do corpo saudável do que tememos, tal como os ventos fortes, curadas podem estar, contidas reconstruções, perdidas coordenadas, se atualizando o que há demais, é independente da capacidade de processamento, a vida e a morte entregam o seu receio, um vazio repleto de provisórias, provisóis, para aqueles que lêem e carregam aqueles que ousam, ser como és, o grande labirinto de nós mesmos. Um pouco de uma hora? Muito obrigado, eu vou deixar a porta aberta. Tuota toivoin mie polonen, tuota toivoin mie polonen, kun mie saisin, minkäs oisin, kun mie saisin, minkäs oisin, käsissäni käyttelisin, käsissäni käyttelisin, tuotaan... torripegemolha, Sim, 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 por favor.